Estamos aqui agora em Chapecó, depois de viajar 10 horas pela rodovia, pela BR-282. A gente saiu da Grande Florianópolis, por volta das 7 horas da manhã, rodamos 550 quilômetros, passando por 23 cidades. Logo de cara, em Rancho Queimado, no início da subida da serra, a gente pegou um acidente ali, uma saída de pista, dois carros bateram, um que descia a serra, outro que subia. Ainda bem, ninguém se feriu gravemente, a gente acompanhou os bombeiros fazendo um atendimento, ainda assim. Depois pegamos um trecho ali, chegando em Lages, em que a BR atravessa a cidade, é uma cena comum. As pessoas vão cruzando ali a pista, com o caminhão passando, o carro. Outros trechos ainda da BR-282, a gente pegou pista simples sempre. Então, o caminhão fica na frente do carro, é muito difícil a viagem render, não consegue ultrapassar. A gente viu até ultrapassagens ali, perigosas, e até, enfim, não poderiam ser feitas. E chegando mais próximo já a Chapecó, na altura ali de Pontes Cerradas, a gente pegou obras também. O pessoal fazendo um trabalho ali de restauração da pista, que estava bem deteriorada. A gente ainda pegou um trechinho ali, que estava bem ruim, e outro que está em obras, até chegar aqui em Chapecó. E a gente segue a viagem, você vai acompanhando com a gente. No nosso segundo dia de viagem, a gente começou a partir de Chapecó, fomos até a divisa com o Rio Grande do Sul, pela SC 480. A gente pegou um trechinho de serra ali no final dela, um trecho que tem muitos caminhões, que chegam embalados ali, não tem área de escape, até perigoso. Depois a gente pegou a SC 283, de Chapecó, em direção a Palmitos. Até o meio do caminho ali, na altura de Águas e Chapecó, o trecho asfalto é bom, só que a pista é simples e sem acostamento. Também corta ali uma unidade de conservação, então o trânsito ali é um pouco lento. Depois, para frente de Águas e Chapecó até Palmitos, o trecho já é pior, com muitos remendos ali no asfalto, acostamento também com obras. Depois disso, a gente fechou a tarde passando pela BR-158, que também chega a partir do Rio Grande do Sul, aqui para o oeste de Santa Catarina, já no extremo oeste. A gente pegou um trecho ali com muitos caminhões também, com asfalto bem ruim, sem pintura no chão, com muitos buracos, deformações ali, trânsito também bem lento e bem tumultuado, por conta dos caminhões daquele trecho. No nosso terceiro dia de viagem, a gente saiu de São Miguel do Oeste, pegamos a BR-163, que já foi considerada a pior do Brasil. O primeiro trecho ali até Guaraciaba, asfalto muito ruim, muita deformação. A partir de Guaraciaba, a gente pegou obras ali, um trecho que teve em obras, uma parte dele já está entregue, para colocar uma pista diferente ali de cimento betuminoso. Pelo menos até Guarujá do Sul, essa pista nova. Depois dali, a pista volta a ser ruim, até Dionísio Sequeira, ali na fronteira, já com a Argentina e divisa com o Paraná. A partir dali, a gente pegou a BR-280, até encontrar uma outra rodovia estadual de Santa Catarina, a SC-161. A gente seguiu nela, até chegar também na SC-305. Essas duas pistas passam ali em meio a várias plantações de milho e também de soja. Uma pista simples, com acostamento reduzido, parte do trajeto muito bom, o asfalto até. Mas já chegando aqui próximo a São Lourenço do Oeste, a pista muito ruim, com muitos remendos, buracos também. Enfim, esse foi o nosso terceiro dia. Oi, pessoal. Nosso quarto dia de viagem, a gente começou de São Lourenço do Oeste pela SC-157. A gente foi até Chapecó, uma pista que tem asfalto bom na maior parte do trecho. Também várias partes com terceira pista, só que o acostamento é bem reduzido e não tem lugar para parar em caso de emergência. A gente até encontrou um caminhoneiro que precisou adaptar ali um local, porque quebrou o caminhão dele. Depois a gente pegou a SC-283, de um trecho até Concórdia, muito ruim, com bastante curva. Pista reduzida ali, acostamento também bem estreito, muita rachadura na pista. Depois a gente pegou a BR-153, já subindo para o Meio Oeste, subindo mais o estado. Bastante caminhão nessa pista também. Depois ali do trevão do Irani, o asfalto bastante deteriorado. A gente flagrou ali um caminhão soltando fumaça no pneu, outro balançando bastante. Depois pegamos a SC-350, até chegar aqui em Caçador. Uma pista muito ruim, com muitos buracos. A gente pegou uma chuva forte, que dificultava ver os buracos. Um trecho muito perigoso de se rodar. Quinto dia de viagem, a gente saiu da SC-135, ali de Caçador, no sentido Avideira. A gente passou por uma pista boa, na maior parte dela simples, com alguns trechos de terceira pista. Mas o asfalto bom, deu para rodar legal. A partir de Rio das Antas tem obras ali, o pessoal está melhorando a pista. Depois a gente pegou a SC-355, até Lebon Regis. Uma pista boa também, só um pouco mais de curva, um pouquinho mais de caminhão. Um fluxo um pouquinho maior, mas ainda assim não tão intenso. A paisagem ali também bem bonita, plantações de pinos, de milho, áreas de mata. Depois a gente pegou a SC-350, um trecho pequeno, até chegar ali no trevo com a BR-116, mas muito ruim, com muito buraco. Depois que a gente pegou a BR, o asfalto melhora, só que a pista é simples. O acostamento é um pouquinho mais largo, mais amplo. Em alguns trechos tem terceira pista, até chegar na parte da serra, da descida. Ali na subida da serra, para quem sobe, começou uma fila de caminhões gigantesca ali, que a gente pegou. Acho que por conta das chuvas, outros trechos fechados, o pessoal foi acumulando ali para rodar na BR. Já no trevo com o Papanduva, a gente pegou uma outra SC, a 477, para chegar aqui em Canoinhas. Uma pista também muito ruim, muito buraco. Em vários momentos precisava ali jogar o carro no meio da pista, até invadir a contramão para poder desviar. Oi pessoal, sexto dia de viagem. A gente voltou a rodar pela SC 477, até chegar na BR-116. Dessa vez pegando o sentido contrário, com menos caminhões. A maior dificuldade ali foi subindo a serra, que estava bem lento, ficando ali a 10, 30 km por hora, por conta de muitos caminhões que estavam subindo. Fomos até quase ali curitibanos, pegando o encontro da 116 com a 470. No início dela ali, aquela paisagem serrana, poucos serviços à beira da estrada. Na altura de descer a serra ali, perto ali de pouso redondo, o asfalto começa a ficar bem ruim, com bastante buraco, pedra no canteiro ali. Já chegando em Rio do Sul, a BR-470 começa a ficar mais urbanizada, então a viagem rende muito menos. Tem faixa de pedestre atravessando a BR, tem muito radar ali para diminuir a velocidade. E já chegando em Dayal, começam as obras de duplicação, né? Então aí vira um cenário bem caótico ali, com canteiro de obra, com asfalto ruim, onde as pessoas estão transitando. Veículos ali no fluxo mais intenso já em Blumenau. A situação só melhora a partir de Gaspar, quando já tem alguns trechos entregues. E aí flui melhor o trânsito. Foi pessoal, sétimo dia de viagem, a gente saiu de Itajaí, pegou um trechinho da BR-101, caímos ali na 280. Passamos em Araquari, onde as obras ali estão em estágio bem iniciais, assim. Depois pegamos rumo para Jaraguá do Sul. Ali um pouco antes, em Guaramirim, as obras já têm um estágio um pouquinho mais avançado, alguns trechos até que os carros rodam em trecho duplicado, né? Depois pegamos a SC-108, passamos ali por Blumenau, pegamos mais um pedaço ali da BR-470, que já tínhamos rodado no dia anterior, seguimos na SC-108 até chegar aqui em Brusque. Nosso último dia de viagem, pessoal, pegamos a SC-486 ali de Brusque até Itajaí. Trecho bom, duplicado. Viagem até rendeu, apesar da chuva fina que cair ali. A gente seguiu depois pela BR-101, viagem também rendendo, apesar da chuva. Só quando a gente chega na Grande Florianópolis, ali na altura de São José, que aí a viagem deixa de render. Trânsito complicado por conta da chuva e acidente, cena comum para quem transita por aqui.